Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ela monta na garupa, agarra na cintura e fala Vai devagar, agarra primeiro é pra baixo Esse é pra cima, então desce que o pai vai tocar Relaxa, sem pressa E o bico fica louco Vai, isso é nóis, baloso, trampa de noite Na mão, só vou tentar com o povo Mira, sobe no palco, turma de assalto e a missão fala Mira, sobe no palco, turma de assalto e a missão fala Sobe no palco, sobe no palco, sobe no palco, sobe no palco Sobe no palco, sobe no palco, sobe no palco, sobe no palco Vai, vai, vai Se voando é o nosso bonde que tá chegando Enquanto vocês tão rindo, os meninos já tá voltando Vai, vai Se voando é o nosso bonde que tá chegando Enquanto vocês tão rindo, os meninos já tá voltando Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL